Música Porra, eu amo essa parada de pra caralho, tá ligado? Terceira vez, mano Vamos ver o que pega, né? Vamos ver o que pega, então vamos batalhar Qual vai ser sua atitude aqui, você vai tomar Você vai batalhar, vai me encarar, vai me atacar Em cima do palco, irmão, eu tô pronto pra te encarar Importa sua atitude, tô pronto pra vencer E em cima do palco, tô sem retroceder Eu olho no seu olho, é pura sinceridade Com o mic na mão, eu boto essa gancidade Mostro pro conteúdo, rima é muita essência Habilidade, conteúdo e muita inteligência Muita estratégia, tá ligado? Tipo um soldado Quando eu rima, que vou te deixando mutilado Fabício, FBC vai ser o seu final, na moral Com o mic você manda muito mal, vai vendo a levada A levada é velocidade, importa isso, mano O que importa é diversidade Diversidade eu tenho, e tenho isso de sobra E quando eu pego no mic, eu boto na mão na obra A mão na obra, eu faço a minha rima Eu tô com o mic, é a essência, a verdadeira obra-prima Eu sou de raça, e é tipo humo-sangue Se eu for tomar alguma coisa, eu gole do seu sangue E não se liga, agora eu sou eterno Eu mando o mal, mas eu te mando é pro inferno E não se liga, que eu chego na batida Faço rap, porque o rap simplesmente é minha vida Você vai ficar pulando, agora não tem empate Você vai pular da terra para a marte Eu vou te mandar, agora liga e tal Num foguete pro espaço sideral E esse foguete vai ser de rima Olha pro meu olho, olha pro meu olho E não desanima, vê minha verdade que te inspira a rimar Tem muito conteúdo aqui pra você se inspirar Então balança sua cabeça e muita calma Daqui a pouco eu vou balançar sua alma Se liga aí, parceiro, eu sou verdadeiro Representando porque o meu estilo é cabreiro Tá balançando? Se liga aí, maluco Representando porque o meu rap é astuto Querendo então a base, eu chego nesse fim Mundo beat, Juninho Cabuloso Cara é cabuloso, mano é tudo cabuloso E eles querem que eu seja Então maluco, então perceba Agora se liga, meu chapa Vou acabar com a sua raça, vou fazer um rap incrível Eu vou subir de nível Representando porque te matar, hoje é possível Eu vou te matar, agora liga então Com a minha mão eu vou arrancar o seu coração E vou colocar, então perceba Ele batendo com a sua cabeça numa bandeja Porque eu tô sanguinário, não vai ser eu Que hoje no duelo vai acabar mutilado A sua vida vai se acabar Quando esse beat aqui se encerrar Você vai ter mais uma chance Pra não falar que foi bom Derrame isso o seu sangue E tô se liga aqui, maluco Eu sou Fabrício Representando, representando o meu improviso Tá pensando no que vai falar? Pense bem, são as últimas palavras que você vai citar Pão, 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 pão Demorou, já falei que eu gosto disso, hein Já é, Zé, nossa Eu gosto, parceiro Você vai me mandar pro inferno, olha lá, Zé Vai me mandar pro inferno, olha lá Me manda pro inferno que eu sou tão bom Que eu expulso o capeta de lá Vai ver no seu parceiro do improviso Você tá ligado aqui na cima? Você é quem sai do prejuízo Na rima eu nunca desisto Você não balança minha alma, parceiro Você não é Jesus Cristo Quem você tá pensando em que você é? Você tá ligado como é que na mão? Você é bom, mané Eu mando a minha rima Eu mando a minha rima Sangue, sangue, sangue Vai lá pro Emominas Só sabe falar disso, por favor Você tá ligado como é que na mão? Você não tem o amor Sangue, sangue, sangue Que que é isso, irmão? Você não tem sangue dentro do seu coração Você não vai arrancar Porque é que eu mando no som? Como é que, mano? Eu que sou o Jason Sou o Jason E arranco a sua cabeça Vai pôr numa bandeja Mano, não se esqueça Não põe numa bandeja Que você se estafava Põe seu sangue numa bandeja Cocão, tudo no guarda, na garrafa É isso aí, família Vão fazer marinho Na final Vão fazer, vão fazer, vão fazer Is act on what they say And then it is that way Tchau 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 Tchau